bom neste vídeo vou mostrar pra vocês esse celular da Positivo, ele é o Positivo, não me lembro qual é a marca mas é um modelo aí que a Positivo vende, um smartphone, vocês podem ver a tela dele ele tem uma câmera aqui do lado que eu acho que tem 2 megapixels talvez aqui atrás dele aqui ó, temos uma câmera também, é um celular bem básico, tá aqui ó, o Twist 4 Fit eu ia mostrar tirando da caixa, mas só que não deu do lado nós temos o botão de volume e o de travar a tela né aqui acima nós temos a entrada do carregador micro USB e aqui temos a entrada do fone de ouvido e aqui embaixo temos o microfone e o alto-falante é na parte de trás como vocês podem ver pela imagem, ele é um celular básico só dá pra acessar basicamente o WhatsApp e poucas coisas mais curto que essa você trava o celular, mas é bem simples aí pra quem quiser o preço é mais ou menos acessível, já vem com aquela capinha e já vem com a película só que eu não soube botar película, olha o tanto de bolha que eu botei sai, botar película que é muito difícil vocês podem ver aqui ó, em básico tem poucas coisas o link pra compra desse celular no preço que foi comprado tá, é bem barato se você quiser dar pra uma pessoa que quer usar basicamente só o WhatsApp e emarrar alguma coisa, tirar foto, pouca coisa ele tem, esse aqui tem 32GB de memória RAM não, 32GB de armazenamento e 1GB de memória RAM, isso mesmo eu, o pessoal que ia comprar ia comprar um Nokia, né, um Nokia CE alguma coisa só que eu tô pra comprar esse que é mais barato o link pra compra vai tá na descrição se você gostar desse vídeo é um vídeo bem simples só pra mostrar mesmo se você gostar, inscreve aí, deixa um gostei, valeu